Música Senhor Inspector-Geral das Atividades Culturais, em representação de Sua Excelência, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Minhas Senhoras e Meus Senhores, As minhas primeiras palavras são naturalmente de boas-vindas e de saudação a todos, e também para exprimir a minha enorme satisfação com o início do Festival INE, através da realização de uma conferência internacional muito sugestiva e desafiante sobre a propriedade intelectual. Investidores, piratas e criadores, o Triângulo das Bermudas. Considero que o Festival INE, o Festival de Inovação e Criatividade, consubstancia um desafio estimulante e com alcance estratégico ao colocar Lisboa e Portugal na agenda internacional das indústrias criativas e culturais. É um desafio que exige visão e ambição, mas, estou certo, que vale a pena assumi-lo na sua plenitude, porque todos ganharemos. É por isso que a Fundação AIP, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e com o apoio do Governo através do CRENA, e bem assim envolvendo as diferentes partes interessadas nas indústrias criativas e culturais, incluindo atores internacionais relevantes, se propõe a imobilizar vontades, inteligências e recursos para afirmarem esta ambição. Na verdade, a história demonstra-nos que Portugal se afirmou sempre que se abriu ao mundo com um designio estratégico, nele se projetando e em relação a ele atraindo saberes, recursos, tecnologias, investimentos e novos valores culturais. Foi assim, na época dos descobrimentos, quando, ao longo do século XV, naquele que é considerado o primeiro ciclo da globalização, os portugueses construíram, pela primeira vez no mundo, como refere Jean-Louis Lévy, um fabuloso império marítimo desde a costa oeste da África até o Oceano Índico, tendo como base e sítio um sistema de exploração moderno fundado na acumulação e na gestão de toda a informação disponível na época, assim como no saber fazer necessário a uma tal hipopeia, cartografia, navegação, construção naval, etc. Davis Land, em A Riqueza e Pobreza das Nações, salienta ainda que essa façanha portuguesa é testemunho do seu espírito empreendedor, da sua capacidade para mobilizar e explorar os conhecimentos e as técnicas mais recentes. Nenhum chauvinismo tolo, o pragmatismo em primeiro lugar. E assim, quando os portugueses conquistaram o Atlântico Sul, estavam na vanguarda da técnica de navegação, com jovens portugueses a estudar fora do país e professores estrangeiros a ensinar em Portugal. Por seu lado, na exposição Os Mecanismos do Gênio, apresentado em 1991, no contexto da Europália, mostra-nos instrumentos científicos desenvolvidos em áreas temáticas de física e a sua relação entre o engenho e a arte, numa aposta criativa de uma escola moderna da ciência, em Coimbra, protagonizada por Dalbela e que teve origem na reforma pulvalina da Universidade. Esses factos históricos são importantes, na medida em que nos inspiram em relação ao futuro, permitindo antecipar tendências, construir propostas de valor ousadas e estimular o espírito empreendedor. E quando olhamos para o futuro, verificamos que existe uma tendência forte na economia internacional no sentido da clusterização de atividades que confluem nas indústrias criativas e culturais. Aliás, na Europa, a sua expressão no PIB é já das mais significativas e mesmo em Portugal experimentam uma dinâmica muito interessante. Mas a este propósito, temos fundamentadas razões para considerar que Portugal pode fazer muito mais e melhor face à dimensão do seu potencial. É também com realizações e eventos de referência, como é o caso do Festival INE, que aqui nos traz, que a experiência ganha expressão pública. Consideramos mesmo que Portugal, e muito particularmente Lisboa, têm condições para se afirmar inteligentemente como um polo de confluência das indústrias criativas mundiais. O Festival INE, ao procurar mobilizar as diferentes partes interessadas, projetando as suas propostas setoriais, propõe-se ser a expressão dessas dinâmicas e das interações físicas e virtuais, envolvendo pessoas e organizações, valorizando ideias, evidenciando experiências, construindo espaços de networking, acelerando projetos empresariais e atraindo atores e criadores internacionais alinhados com a economia criativa e as indústrias culturais. O Festival INE constitui também uma excelente oportunidade para se evidenciar a abrangência e a substância da cadeia de valor das indústrias criativas, desde a criação da ideia até a sua materialização, distribuindo, distribuição e consumo final. Novos conceitos, estímulo à criatividade e à inovação, performance da tecnologia ancorada em experiências sensoriais e cruzada com setores mais dinâmicos e mais marcantes nas economias envolvidas, serão objeto de demonstração. Relevam-se, nomeadamente, a cultura, através do cinema, da música, dos espetáculos, galerias, museus e palácios, as artes, publicidade, arquitetura, moda, design, artesanato e artes plásticas, multimédia, TV, rádio, jogos de computador, edição e software, serviço de património, as telecom, telecomunicações, telemóveis, internet e digital interativo e as tecnologias da informação e comunicação, na educação, no ambiente, nos recursos hídricos, na investigação marítima, saúde e cidadania. O Festival INE está também em sintonia com a Agenda 2020 da União Europeia, a qual releva a inovação, a criatividade e o conhecimento, enquanto motores de crescimento, competitividade e emprego, conferindo especial ênfase ao papel das pequenas e médias empresas e ao espírito empreendedor. Por isso, serão envolvidas as instituições europeias e internacionais, tais como a Comissão Europeia, o Conselho da Europa, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, entre outras. Promover a nível interno e externo uma imagem de modernidade e de criatividade de Lisboa e de Portugal, internacionalizar atores, criadores e empreendedores, fomentar negócios, favorecer a inclusão, promover estratégias colaborativas entre empresas, fomentar e valorizar as redes em torno de novos modelos de negócio associados às indústrias criativas, constitui objetivos centrais a prosseguir pelo Festival INE. Em síntese, estou certo que o Festival INE se alicerce numa estratégia inteligente, tendo por base um bom conceito, boas ideias, bons projetos e boas propostas de valor. Acima de tudo, propõe-se envolver os melhores criadores, os melhores atores em estreita interação com os seus destinatários, trilhando conjuntamente os novos caminhos da economia criativa. Deste modo, exercerá um efeito catalisador em relação às múltiplas partes interessadas, tornando-o anualmente num acontecimento de referência e uma marca atrativa de Lisboa e de Portugal. O Festival INE, que após estes dois dias terá continuidade entre 14 e 17 de novembro, vai impulsionar o espírito empreendedor e o desenvolvimento de novos negócios na área das indústrias criativas e culturais, favorecendo um ecossistema propício a que outros negócios venham a florescer num efeito que se pretende multiplicador. Por isso, quero agradecer a todos quantos tornaram possível esta realização e apoio a este projeto, que tem que ser acarinhado e partilhado por todos. Permito-me aqui relevar a parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e o apoio do CRENA e do Grupo Empresa, enquanto mídia partner deste evento. Desejo-vos um trabalho fortífico e estou convicto que esta conferência que hoje vamos iniciar vai ser um bom referencial para aquilo que se tem que fazer em Portugal, para aquilo que, de novo, é preciso criar no nosso país e, com a vossa ajuda, certamente, teremos muito sucesso. Muito obrigado. Aplausos Aplausos